Música Percurso duro, início puxado, sol forte, primeira edição, vindo com a equipe aqui, sou da terra, de Constituição Almeida, mas vindo de Salvador, que é onde eu resido há praticamente 15 anos, e é emocionante, bom, final bom, início duro, mas final bom. Algumas pessoas questionaram aqui, Tales, a participação do público jovem, tivemos aí um público jovem bem reduzido, gostaria que você, como está iniciando a participação do esporte, que é sua mensagem também para essa juventude aqui de Constituição Almeida, e São Felipe, que estão aí, mestre do esporte, que possam estar participando mais ativamente do atletismo. Eu como jovem, filho de Constituição Almeida, eu acho que até um incentivo para os amigos que moram fora também, para os que residem em Constituição Almeida, então a gente chama, convoca os amigos, os amigos que ainda continuam aqui na cidade, para que venham ser exercitados, ter saúde, esporte e saúde, independente de posição, o importante é a gente competir e ser feliz. Qual foi o ponto de maior dificuldade do percurso, Tales? Olha, o percurso, as duas primeiras ladeiras são bem complicadas, o sol cachiga também, mas acredito que o ponto mais forte são essas duas primeiras ladeiras, o resto e essa da chegada de Constituição Almeida, que são bem ínguas, mas, devagarinho, respirando, a gente consegue chegar. Aproveita e deixa o convite aí para o pessoal vir para a quarta edição, participar, o pessoal tem Salvador também que vai acompanhar pela internet, os vídeos, todo o decorrer aqui do acontecimento da corrida. São Felipe, Constituição Almeida, região, Salvador, Brasil, vamos participar, vamos exercitar, que essa corrida é ótima, as pessoas que participam, os organizadores estão de parabéns também, o amigo da rádio aqui que está divulgando também, acho que é importante, então, vamos exercitar, vamos vir, a quarta edição vem aí e vou trazer uma turma e vamos lá, vamos participar.